Bem-vindos, alunos, a nossa terceira e última parte da aula de DNS. Nesta aula, eu vou mostrar como fazer a configuração do NS2 na tua rede e também como testar com o teu cliente. Eu vou mostrar funcionando, ok? Beleza, mas antes vamos para uma vinheta? Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo o que é de melhor. Coloca aí sua faculdade, sério mesmo, ajuda mesmo. Põe no WhatsApp, vocês não sabem como isso me ajuda. Lembrando que isso aqui para mim é uma paixão, né? Isso aqui é uma paixão. Reduzir reprovação, quando eu comecei a reduzir reprovação na minha disciplina, eu já fiquei feliz. Quando eu comecei a reduzir reprovação das outras faculdades, aí foi a loucura, né? Eu enlouqueço quando o plano dá certo, né? Exatamente. Aqui eu estou com o NS2 carregado, ele está em uma rede interna, conforme mostrei. Admin. Beleza. Outro dia, quase que ao vivo, eu coloquei minha senha no lugar do usuário. Minha senha que eu estava usando. Porque minha senha troca, tá? Galera, senta o pau em mim por causa de senha aí, mas... Minha senha se troca com muita frequência. Eu sou dislexo, aí complica mais ainda. O pessoal não entende, né? Eu não entendi na década de 80 os dislexos, e ainda hoje não entende. Complicado. Olha só. Vamos fazer a configuração do NS2, tá? Do NS2, nós vamos alterar com o arquivo chamado named.conf e zona somente. Nós vamos ter menos trabalho aqui agora. Beleza? Primeiro arquivo, então... Ah, detalhe. Sudo nano etc. Essa máquina aqui, ela já está com o teclado... Ah, eu fiz na primeira aula, já acertei o tecladinho bonitinho. Então, hostname NS2, ping NS2, eu mesmo. Beleza. A configuração ali básica está pronta, tá? Então, sudo apt install bind 9, bind 9 utils e bind 9 doc traço y. Vamos fazer a instalação aqui do bind. Lembrando que só deu certo porque eu já fiz o update, tá? Sempre você faz o update com essas máquinas virtuais que estão na internet, elas podem estar muito desatualizadas. E uma atualização no source list é importante, tá? Acabei de fazer aqui a instalação do bind 9, conforme vimos no vídeo anterior. sudo nano etc default bind 9. Vamos colocar aqui que por padrão nós vamos brincar com o IPv4. Ctrl-X, Y, OK. Tudo bem? IPv4. Legal. DNS, então, está marcado aqui com o IPv4. Engraçado, parecia que eu vi um déjà vu agora. Cara, eu configuro tanto servidor que às vezes eu tenho esse problema, tá? Ou eu tenho espasmos, ou eu tenho o devaneio, ou eu tenho os déjà vu vascados. Sudo nano etc bind .conf.options. Você fica impressionado, sabe? Trusted. Então, vamos colocar aqui o Trusted, né? A nossa lista ACL. Volto a falar, você tem que ver a teoria de ACL, que é a possibilidade de você colocar a rede como um todo. Nesse caso, eu quero apenas umas máquinas. Então, eu quero fixar aqui, nisso aqui. Você pode ver aí como você montar as ACLs por hosts, grupos de hosts. Eu dou aula disso lá em Cisco. Wands e roteadores. Beleza, então eu coloco aqui minha lista. Lembra que eu errei no vídeo anterior aqui? Eu coloquei 299, né? Ainda bem que eu errei, cara. Pelo menos deu para mostrar que o negócio, o testador funciona, né? Ele vai fazer buscas recursivas. Na lista Trusted. List name. On. Ele vai ouvir no IP dele, o 9268211. Enquanto o master nosso ouviu no 10, porque ele era o 10. Essa máquina aqui é o 11. Alô. Transfer. Tá? Non. No vídeo anterior eu explico direitinho isso aí, tá, gente? Tô passando reto aqui. Forwards. Ah, olha lá. Deus. 8.8.8.8.8.8.8.8.4.4. A função do NS2, em caso de ausência do NS1, esqueci do ponto e vírgula. No caso de ausência do NS1, o NS2 assume a resposta. Tudo bem? Control X. Y. OK. T. Legal. Esse arquivo. Só isso. Agora nós vamos ver e configurar o arquivo de zona. Sudo nano. ETC. Bind. Já fizemos isso no... Eu recomendo que não fique copiando e colando, tá? Tranquilo? Tem algumas particularidades muito pequenininhas. Tá? Deixa eu dizer assim, copiar e colar do master pro slave, tá? É uma prática muito ruim, que eu já vi muita gente fazer. Não faça isso. Tem particularidadezinhas. Cara, e digitação, vocês sabem que vocês estão entrando numa área. Digitação, né, cara? Na área de digitação. Type Slay. Por exemplo, lá aqui é master. Type master. Se você copia de lá pra cá e esquece de alterar isso, lascou file db.pr masters. Quem são os masters? O 9268.210. O IP do master. Você tem que cadastrar aqui. Ele vai criar automaticamente esses arquivos db faculdade. Lembra que nós criamos o db faculdade, o db 1.9268.200. Tivemos que colocar aquele i em ptr, né? Tivemos que... Nós não vamos fazer. Ele vai... O slave vai conseguir isso buscando no master. Então, a configuração de endereços IPs é feita lá no master. E aqui, ele busca lá no master isso aqui. Zona. Lógico. Duzentos em addr.arpa. Lógico, né? Os dois tem que estar ligados pra que essa comunicação aconteça, né? Type. Slave. A file. Ele vai criar um db. Ponto. 1.9268.200. Ele vai criar esse cara aí. Ele vai criar tudo pra gente, tá? Ele vai conseguir do nosso master. Vai trazer e vai colocar pra nós ali. 1.9268.200. 10. Lá é o nosso master, tá? Deixa eu ver se eu não esqueci nenhum ponto e vírgula. Beleza. Então, resumindo. Ele vai criar o dbfaculdade.ed.com.br dentro do etc.bind. Mas ele vai conseguir esses dados buscando no nosso master. E ali tá o ip do nosso master. 1.8268.200.10. Beleza. Tranquilo. Ctrl-x. Y. O que? Y. Eu tô com essa coisa na cabeça. Sudo. Nano. Opa. Named. Check. Conf. Sucesso. Só isso? Só isso. Tá ok? Agora, sudo systemctl restart bind 9.7. Só isso. Terminou. As informações de pês, ele vai buscar pra nós lá no master. Tá? Conforme eu falei, o secundário slave é bem mais fácil. Beleza. Terminei a configuração? Terminei, cara. Sério mesmo. Então, eu tô com o NS2 aqui. Eu tô com o NS1 aqui. E eu tô com o gateway aqui. Agora, eu vou iniciar uma máquina virtual que eu não tenho aqui ainda. Então, vamos criar aqui rapidinho. File. Import aplicação. Já deveria estar pronta. Você não tem que fazer. Porque ela já deveria estar pronta lá da aula de gateway. Tá? Que é o host1. Lá da aula de gateway. Você tem que fazer antes da de DNS. Né? Tranquilo? Beleza. Tá aqui criado o host2. Eu clico aqui. Eu venho aqui em settings. E eu coloco na rede interna. Tá? Então, internal network. E eu inicio esta máquina virtual. Tá? Isso ficou difícil ver aqui com tanta coisa. Aqui. Tá aberta. Deixa eu fechar aqui. Bastante coisa aqui. Essas máquinas virtuais. Na verdade, eu não tô fechando. Tô só reposicionando elas. Aqui. Usuário. Primeira coisa que eu faço. Sudo nano etc. Opa. Host name. Né? Coloca aqui. Host1. Control x. Y. Ok. Clear. Sudo nano. ETC. Hosts. Conforme eu já expliquei pra vocês no vídeo. No primeiro vídeo. Dessa sequência. Né? E, naturalmente, somente o Elton vai fazer isso. Porque somente o Elton tá com o inglês internacional teclado. Sudo nano. ETC. Bind 9. Opa. Ah. Desculpe. Tava no automático aqui. Tava no automático. Tava no automático. Tava no automático. Às vezes eu venho no automático. Beleza. Coloquei meu teclado aqui. Então, no inglês internacional. Você mantém como tá. Não altera o keyboard. Porque o seu é a BNT, né? Sudo reboot. Dar um reboot básico aqui. Voltar com o nome correto. Voltar também com... Isso aí. Lá na aula de gateway. Sudo nano. ETC. NETWORK. INTERFACE. Eu... Falei pra vocês. Olha, vocês vão configurar o IP estático mesmo. Tá? IP estático. Tá? E vocês vão colocar o seguinte IP. 202. 202. Eu não estou explicando porque nós já passamos por isso algumas vezes, né? Está explicado lá na aula de gateway. Eu vou colocar o DNS name server aqui. Opa! O nosso DNS name server é 192.168.210. Nós também vamos alterar um arquivo chamado resolve.conf. Sudo nano etc. Resolve.conf. Opa! Vamos apagar esse arquivo inteiro. Apaga esse arquivo inteiro. Tá? Primeira coisa. Name server. Tá? 192.168.200.10. Opa! Name server. Server. Opa! 192.168.200. Eu dei espaço. Tá? Pode dar tab também, tá? Não tem problema não. Name server. Outro name server. 8.8.8.8. Ou seja, no caso de falha dos meus dois, que estão na minha rede interna, que é o primário, o master no caso, e o slave, aí ele vai no 8.8.8. Ele vai seguir essa sequência. E qualquer coisa que ele for buscar, ele vai buscar no domínio faculdade.iel.com.br. Tá? Esse arquivinho de configuração vai no resolve.conf. Beleza? Beleza? Ok. Sudo rebote. Eu ia reiniciar o serviço de rede, mas, cara, às vezes falha. E como não tem nada funcionando aqui, não tem nenhum serviço funcionando aqui, agora reinicia. Agora, se tivesse tudo funcionando, serviço funcionando, a gente escuta... Aí é outro assunto, tá? Beleza. Uma coisa que você vai ter que instalar no teu cliente, na verdade, sudo apt update. Tem que fazer o update. Uma coisa que você vai fazer no teu cliente, você vai fazer no teu cliente, é instalar o tal do DNS Utils. No DNS.utils, você vai ter um utilitário chamado NSLockup. Com o NSLockup, eu consigo saber qual foi dos servidores de tradução de nome que me respondeu. Tá? Então, sudo apt install, eu só estou fazendo essa instalação para testar, tudo bem? Eu só estou fazendo essa instalação para testar, tá? DNS. Você não precisa fazer isso nos seus clientes, nos seus clientes, não. Utils. A não ser que você queira testar, tá? Mas, nesse caso aqui, eu tenho que mostrar para vocês. Você também tem que... Então, agora, vamos testar, então. Ó, vamos utilizar, então, o NSLockup. O NSLockup, você não instala no teu cliente, né? Conforme eu já falei, é uma ferramenta de teste, NSLockup, e aí você coloca, né? Vou colocar aqui, como eu tenho poucas máquinas na minha rede, contra quem que eu vou testar? Ah, vamos tentar resolver o NS1. Quem é o nosso NS1? É o NS2. Quem é o nosso NS2? Olha, nosso NS2 é o endereço 192.68.211. Que legal. Quem foi que me respondeu? Quem foi que me disse isso? Uma máquina chamada 192.168.210. Ou seja, o nosso NS1 sabe quem é o NS2. Porque nós configuramos. Está corretíssima a nossa configuração, então, do binding. Outro teste é o NSLockup.google.com. Tá? Então, você vai aqui, ó. Qual é o IP do Google? Ah, o endereço do Google vai ser lá 172. 217.162.206. É o Google.com. Quem me disse isso? O server 192.168.210. Ou seja, o próprio servidor interno da minha LAN me disse isso. Legal. Muito legal. Porque agora eu estou mostrando para você que quanto mais eu faço agora para o ping, ping, google.com, a segunda vez, né? A terceira vez. Quanto mais eu vou ali, ele vai fazer uma tradução interna agora e não vai, naturalmente, pedir lá para o externo. Ele faz isso só na primeira vez, conforme eu expliquei lá na parte teórica, lá no começo dos vídeos, tá? Expliquei lá que a primeira vez ele realmente vai, ele aprende, tá? Depois, e me responde, depois ele passa a me responder e não ter mais que ir lá na rede mundial buscar essa informação. Eu vou mostrar para vocês, né? Isso aí acontecendo, que olha só. Vamos pegar uma máquina virtual. Vamos portar uma máquina virtual e eu vou colocar uma máquina virtual fora dessa rede toda, tá? Vou colocar uma máquina virtual fora disso tudo. Vamos portar aqui uma máquina virtual. Vou até deixar esse Debian 10 versão 2 ali mesmo. Só para testar, né? Beleza, está aqui. Vamos puxar. Ela está como NAT, tá? Ela está como NAT. Ela não está na rede interna. Ela está como NAT. Vou mostrar para vocês. Vamos lá. Aqui eu costumo dar umas travadinhas no 32 bits, cara. Já venho observando isso aqui há um tempo já. Alguns já vêm reclamando comigo também. Mas, cara, infelizmente isso aí é do Debian, né, cara? Veja. Estou numa rede IP address. Estou numa outra rede. Inclusive, nem o IP pegou. Agora pegou. Olha lá. Demorou um pouquinho, pegou. 10, 0, 2, 15. Veja que não é a rede que eu estou trabalhando, né? É a minha rede interna NAT da minha própria máquina. Clear. Tranquilo. Ping. Ping, por exemplo, google.com. Ele me retornou bonitinho. Está conectado com a internet. Vamos instalar aqui o DNS Utils. Sudo apt update. Vou fazer um update básico. Tem que ser feito. Vou mostrar para você que quem vai me responder é uma máquina que está na One. E aí eu vou te mostrar, olha, essa informação veio da One, filho. Então, se ela veio da One, complicado. Na verdade, eu deveria ter colocado essa máquina como Bridge Adapter e não deixado ela como NAT. Eu tenho esse detalhe também. Vou na sorte, né? Porque eu não sei se o meu próprio VirtualBox também vai fazer o NAT. E vai fazer as traduções para mim. Então, eu também tenho esse detalhe também, tá? Porque eu estou trabalhando no modo virtualizado, né? DNS Utils. Agora eu fiquei com a puga atrás da orelha com relação ao VirtualBox. Olha o VirtualBox. Não é um Linux. Eu não tenho dúvida nenhuma com relação ao Linux. O problema é o VirtualBox. Vamos lá. nslocupgoogle.com Olha lá. Te falei? Foi o meu próprio VirtualBox que me respondeu. Olha lá. Que bom. Sudopower. Off. Sabe? Hum. Ah. Foi o meu próprio VirtualBox que respondeu, né? Resolve.conf Aqui, ó. O VirtualBox. Viram o VirtualBox? Opa. Olha lá quem me responde agora. É o 8.8.8. Ele vai lá fora. É que o VirtualBox aqui, ele não deveria estar fazendo esse papel, tá? Sudopower off. Então, eu vou tirar aqui do modo NAT. Eu venho aqui, tiro ele, põe ele no modo Bridge Adapted, para ele se comunicar com o meu router real ali. Tá ali embaixo. Que aí não tem nada de 10.0.2.3, não. Bom, tá. Agora eu tô me conectando para o modo Bridge Adapted. No começo desse material texto teórico aí, eu explico aqui o que é um Bridge Adapted, o que é um NAT, o que é rede interna. NSLocupGoogle.com Ah, ele pode estar demorando para pegar o IP, peraí. Olha lá, respondeu. Ele foi lá na rede mundial buscar o IP. Agora, ó, ele buscou lá no... Ó, primeiro ele buscou no 8.8.8. Aí depois, agora quem me respondeu foi o... 181, é o servidor do... Da NET. Mas mesmo assim, eu tô passando pelo tronco externo, tô indo pra fora. Isso é ruim. Olha a diferença, tá. Então, pra uma, duas máquinas, não sei se vale a pena você ter DNS, não. Pela complexidade de ter que instalar tanta máquina e consumir tanta memória. Agora, numa empresa que possui máquinas, várias máquinas, eu acho que é interessante. Tem um negócio, não sei se você sabe, ocorreu alguns ataques aí contra... Contra o... Tô com problema, cara, que eu não queria meter em confusão, porque já já meti em confusão por falar de vulnerabilidades. Seguinte. Tem um... SolarWind. Dizem SolarWind e falou que existe uma senha SolarWind 123, tá. Mas também, o que os especialistas chegaram, né, foram atrás, buscaram informações, fizeram três routers, localizaram que tem DNS, tem DNS que foi afetado, DNS da SolarWind, foram afetados. E foram, foram redirecionados os IPs pra outro lugar, tá, pra uma máquina que tava infectada com SolarWind fictício, vamos colocar assim, tá. Então, você tem que tomar muito cuidado com os arquivos que acabamos de configurar. Aqueles arquivos, né, se eles forem alterados, é por você ou por uma mecânica feita por você, tá. Tem que tomar muito cuidado, muito cuidado. Ali eu posso fazer sites fake da sua empresa, eu posso contaminar as máquinas da tua empresa. Em vez de mandar pra dentro da tua empresa, eu mando pra fora, pra um site fake. O usuário não vai nem perceber, tá. Você tem que tomar um cuidado fenomenal com esses arquivos de DNS, tá. Perigosíssimo, perigosíssimo. Mas você tem que fazer. Ó, então, mas como é que eu, eu, cara, você tem que colocar senhas fortes, você tem que aceitar que o Linux tem vulnerabilidades, você, não pode ser maluco também. Você tem que buscar a documentação, compreender os serviços, fechar o máximo possível, tá. A área de segurança tá vindo, tá se aproximando da área de desenvolvimento e da área de infra também, tá. Esses grupos todos tem que se interagir aí, beleza. Ok? Terminou, cara. Terminou. Mais pra frente eu vou falar de DNS, vou, no dia que eu alugar um, comprar um domínio, alugar quatro IPs fixos, alugar quatro máquinas virtuais na rede mundial, mas aí eu vou fazer tudo na rede mundial. Aí eu vou colocar um site como se eu estivesse colocando dentro da minha empresa. Tudo bem? Até mais, gente. Lembre-se, curta, compartilhe. Tchau. Tchau. Tchau.